Sei que há muita beleza em volta dela Quem neste mundo não perceberia Mas é mais do que o óculos que eu observo Algo que o mundo não entenderia Certa sutileza tem seus gestos Tanta força em tão delicados atos Há muita ternura em sua forma Tão espirituosamente se expressa Em mim surge a clara impressão De estar ante a felicidade E nada de mais importante Que ser por completo a tensão E sinto-me em tal vibração Quando ouço sua voz me chamando Sou o povo que arde em silêncio Sou flecha a matar solidão Sei que há muita beleza em volta dela Quem neste mundo não perceberia Mas é mais do que o óculos que eu recebo Algo que o mundo não compreenderia Certa sutileza tem seus gestos Tanta força em tão delicados atos Há muita ternura em sua forma Tão espirituosamente se expressa Em mim surge a clara impressão Em mim surge a clara impressão De estar ante a felicidade E nada de mais importante Do que ser por completo a tensão E sinto-me em tal vibração Quando ouço sua voz me chamando Sou o povo que arde em silêncio Sou flecha a matar solidão A Míreia láthima A Míreia láthima Quando você morresse Em mim surge a clara impressão Com a luz mais que eu recebo A Míreia láthima Sei que há muita beleza Sem volta dela Nem neste mundo não conseguiria Mas é mais do que o óbvio que eu observo Algo que o mundo não poderia Certa sutileza tem seus gestos Muita força e tudo ele tá usando Música 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 Música